Bom dia, terceiro ano, tudo bem com vocês? Pessoal, hoje, segunda-feira, nossa aula de hoje será nossa aula de português, só que vamos utilizar o nosso livro Aprender Mais, certo? Então, peguem o livrinho de vocês, Aprender Mais. Hoje, Tiana, nove do oito de dois mil e vinte e um. Gente, enquanto vocês pegam o livrinho de vocês, vamos falar um pouquinho do dia de ontem. Ontem foi um dia muito legal, muito especial. Foi o dia dois, o dia dos pais, uma data super especial. Então, na nossa próxima aula de arte, na sexta-feira, vamos confeccionar uma lembrancinha. Ah, tia, mas o dia dos pais foi ontem, foi domingo, já passou. Mas a gente tem um mês inteiro para homenagear o nosso pai. Tá certo, meus amores? Então, não esqueçam, sexta-feira a gente vai confeccionar uma lembrancinha simples, mas eu tenho certeza que o papai irá amar. Tá bom, meus amores? Então, ó, presta atenção. Sexta-feira teremos nossa aula de arte bem legal. Então, peguem o livro de... O livro Aprender Mais. Tiana vai colocar aqui no quadro as páginas de hoje. Um assunto bem fácil, bem tranquilo. Tá bom? Então, vocês irão colocar nas páginas... Deixa eu, Tiana, colocar aqui. 79, ó, classe, páginas 79, 80 e 81. Tá certo? Não esqueçam, por favor, de colocar a data de hoje. Então, hoje, livro Aprender Mais, certo? Nas páginas 79, 80 e 81. Tá bom, meus amores? Então, escrevam para que a gente possa continuar. Tinha vai dar só um tempinho para vocês escreverem. E não esqueçam de colocar a data. Tá bom? Então, peguem aí, escrevam, façam bem direitinho. Ok? Escreveram? Então, agora vocês irão pegar o livro e irão fazer a leitura junto comigo. Tá certo? Vamos trabalhar hoje o artigo. Artigo. Tiana, será que é difícil o artigo? O artigo é muito fácil, muito tranquilo. Olha só. Então, peguem a página 79, deixem aí, vamos ler comigo. Artigo. É a palavra que acompanha o substantivo. Que é o substantivo? Vocês lembram? O que é isso aqui na mão de Tiana? Um piloto. O que é isso aqui, ó, na orelha de Tiana? Um brinco. Então, tudo que dá nome às coisas, os objetos, os animais, as pessoas, os países, é um substantivo. Então, substantivo é o que dá nome. Tá? A gente só ficou sabendo que isso aqui é um celular porque existe o substantivo. Ele tá dando nome ao objeto. Ok? Então, o artigo, ele vem acompanhando o substantivo. Ele sempre, ele sempre vem, ele sempre vem posto antes do substantivo. Ele sempre vem antes do substantivo. Exemplo aqui. Ó. Eu tenho aqui a palavra, eu tenho aqui a palavra menino, e tenho aqui a palavra menina. Eu irei pedir a vocês para colocar antes da palavra menino e antes da palavra menina, um artigo. Eu posso colocar aqui. Eu posso colocar aqui no menino. Eu posso colocar a menino, não, Tiana, eu tenho que colocar o menino. Menina, eu posso colocar o menina, eu tenho que colocar a menina. Vocês observaram que o artigo, ele vem antes do substantivo. E ele serve, gente, para dizer se a palavra faz parte do masculino e do feminino. Eu irei apresentar para vocês agora o artigo, os artigos. Os artigos podem ser ó, á, ós e ás. Os artigos podem ser um, uma, uns e umas. Olha para mim, se alguém perguntar para vocês, vocês sabem quem são os artigos? Aí você diz, sim, sei. Os artigos são ó, á, ós, ás, um, uma, uns, um, mais. Vocês sabiam que os artigos, eles podem ser divididos em dois. Eles podem ser definidos, eles podem ser indefinidos. Ah, Tiana, os de cima são os artigos definidos. Ó, á, ós, ás, certo? Os de baixo são os artigos indefinidos. Por que definidos e indefinidos? Porque quando eu digo assim, a menina... Quando eu digo assim, é... O menino joga bola. O menino joga bola. Preste atenção. Quando eu digo, o menino joga bola, eu usei o ó, é um artigo definido. Eu digo, o menino. Eu sei quem é o menino, por isso que diz que é definido. Quando eu digo, um menino joga bola. Quem foi esse menino que joga bola? Não sei. Então, por isso que é indefinido. Então, um menino joga bola. Quando eu não sei quem foi a pessoa, o objeto, eu digo que ele é indefinido. Presta atenção, gente. Então, ó, ó, tia Ana, todos eles são artigos. São. Só que uns fazem parte dos artigos definidos e indefinidos. Se eu perguntar na atividade avaliativa, escreva os artigos definidos. Vocês irão saber que são esses. Escreva os artigos indefinidos. Vocês irão saber que são esses. Então, gente, vê só. No livro de vocês tem assim, observe. O menino, um menino. Os meninos, uns meninos. Vocês observaram que o artigo Ó, ós, um e uns, a gente usa para o masculino. Sim. Os artigos, os artigos, as, uma e umas, a gente usa para o feminino. Ó, ó, um, uma, singular, para um só elemento. Ós, as, uns, umas, para o plural, mais de um elemento. É só você observar aí no livro de vocês. Aí diz assim, as palavras O, A, Os, As, Um, Uma e Uns e Umas são artigos. Os artigos podem ser definidos e indefinidos. Então tem essa definição aí no livro de vocês. O que a gente vai fazer agora? Um assunto muito fácil. Vamos agora praticar. Então vocês irão colocar na página 80 e vão fazer juntos comigo. Tá certo? Então coloquem aí na página 80. A Diana vai fazer junto com vocês. Tá certo? Vamos lá. Diz assim na página 80. 80, primeiro quesito que diz assim. Observe as ilustrações e escreva os artigos definidos que devemos empregar. Tia Ana aí tá dizendo artigos definidos. Cuidado que não são todos os artigos. Os artigos definidos. Tia Ana vai colocar aqui em cima pra gente. Já sabe o que a gente vai colocar? Os artigos definidos. O, A, Os e As. Então a gente só vai poder utilizar aqui no quesito 1 esses artigos. Certo? Então a gente tem uma coruja aí. Será que o O vai encaixar a coruja? Claro que não, Tia Ana. Então tem que ficar a coruja. Então você vai colocar o A. Na imagem 2 tem dois papagaios. Eu posso colocar o papagaios. Não, Tia Ana. Você tem que colocar os papagaios. Temos aí várias joaninhas. Eu sei que joaninha está no feminino. Eu poderia usar o A se tivesse só uma joaninha. Mas tem mais de um. Então eu tenho que usar as joaninhas. E eu tenho aí também um pato. Só que ele poderia usar um pato. Mas ele pede os artigos definidos. Então quem vai se encaixar é o O. Porque só tem um pato. Então O, pato. Então ficou aí no de vocês. A coruja, os papagaios, as joaninhas e o pato. Certo? Ok. Façam que a gente vai seguir para o quesito 2. Quesito 2. O quesito 1, ele pedia para vocês colocarem só os definidos. Já no 2, ele pede os indefinidos. Então já vou colocar aqui. Um. Uma. Certo? Depois, umas e umas. Ok? Certo, gente? Então, eu já sei que no quesito 2, eu só vou poder colocar os artigos indefinidos. Tá bom? Então tem assim. Tem vários tomates. A gente... Ó, tomate não é no feminino. Eu posso colocar a tomate. É o tomate. Só que tem vários tomates. Então tem que ser uns tomates. Certo? Então aqui tem que ficar uns tomates. Eu tenho aí uma só abóbora. Então vai ficar uma abóbora. Laranjas, mais de uma. Então vai ficar umas laranjas. E o outro eu tenho um milho. Então vai ficar um milho. Se tivesse mais de um milho, Tiana, seria uns milhos. Certo, meus amores? Fácil. Então façam. Tiana vai dar um tempinho para que a gente possa continuar. Tá bom? Faça aí com bastante atenção para a Tiana apagar. E seguir para o quesito 3. Tá bom? Eu vou até pegar os artigos aqui. Fizeram. Então vamos para o quesito 3. Tia vai pegar outro piloto. E vamos para o quesito 3. Que diz assim. Ah, tá muito, tá muito fácil. O trecho diz assim. Sublinho. O que é sublinhar, gente? É passar um tracinho embaixo. Sublinho os artigos das frases. Olha só. Ele não diz para sublinhar só os definidos. Ele não diz para sublinhar só os indefinidos. Ele diz para sublinhar todos os artigos. Então, ó. Letra A, B, C, D e letrinha E. Tiana vai escrever os artigos que vocês irão sublinhar aí no livrinho de vocês. O menino comprou uns livros. Tiana, em uma frase, pode ter mais de um artigo? Claro que pode. O menino comprou uns livros. Então, O é um artigo. E uns também é um artigo. Certo? Letra B. A maçã é uma fruta. Então, A e uma também são artigos. O sol é uma estrela. O é um artigo. E uma também. Letrinha D. Umas fadas visitaram as princesas. Então, umas e depois as. As pipocas estavam deliciosas. Onde é que está o artigo aí? Ah. Fácil, gente. Fizeram com bastante atenção. Então, olhem, corrijam, façam para a gente dar continuidade. A gente agora vai para o quesito 4. Tá bom? Fizeram, meus amores. Então, vamos apagar. E vamos para o quesito 4. Tá bom? Tia vai apagar o quadro. Ainda na página 80, quesito 4, temos letra A, B, C e letrinha D. Vamos ver o que pede. Diz assim. Complete com os artigos definidos ou indefinidos. Então, precisa ser exatamente igual o seu? Não. Você pode se combinar outro artigo diferente do meu. Você pode colocar, tá certo? Diz assim. Homens viram aviões. Pode ser uns homens viram uns aviões. Ou pode ser os homens viram os aviões. Eu vou colocar os homens viram uns aviões. Vocês podem também, no lugar do uns, colocar os os. O outro diz assim. Operários construíram casa. Eu vou colocar uns operários construíram uma casa. Mas se você não quiser colocar uma, você pode colocar a casa. Certo? Na letra B. Menina comprou boneca. Eu vou colocar. A menina comprou uma boneca. Meninos chegaram aqui. Eu vou colocar os meninos chegaram aqui. Tá bom? Faça, meus amores. Para a gente continuar. Tá bom? Olhem aí com bastante atenção. Feito isso, tia Ana vai para a página 81. Tá bom? 81. Eu irei fazer o quesito 1. E vocês também, depois, vão dar continuidade. Então, o quesito 1 será como classe. E o quesito 2, tia Ana. 3. E a ortografia, tia Ana vai deixar como casa. Posso contar com vocês? Então, vou dar só um tempinho. Para vocês escreverem. E a gente continuar. Tá bom? Façam aí com bastante atenção. Atenção. Ok? Dá um tempinho. Para vocês escreverem. Vamos lá, meus amores. Tia vai apagar o quadro. E vocês irão para a página 81. Tá bom? Então, 81, de classe, será só o quesito 1. De casa, será o 2, o 3 e a ortografia. Tá bom? Tia só vai iniciar a atividade. Então, quesito 1. Temos assim. Vamos lá. Diz assim. Completo com um artigo definido. Gente, se é... Ele especificou. Se é um artigo definido, só pode ser um desses. Ó, á, óis e ás. Tá bom? Porque um, uma, uns e umas são artigos indefinidos. Então, vamos ver como é que vai ficar aqui. Diz assim. Lápis. E aí? Ó, lápis. Então, ó. Ó, lápis. Goiaba. A, não pode ser asgoiaba. Porque o substantivo está no singular, tia Ana. Então, tem que ser no singular. O artigo. Lembra que o artigo, ele acompanha o substantivo. Tá bom? Então, aqui só pode ser a goiaba. Ô, tia Ana. Então, em cima, poderia ser o lápis ou os lápis. Porque o lápis, ele tem apenas uma forma. Tanto para o singular, quanto para o plural. Então, nesse caso aqui, poderia ser o ó ou o óis. Certo? Homens. Não é homem. É homens. Então, só vai poder ser ós. Homens. Roupas. Vai poder ser as roupas. Estrela. No singular. Então, vai ser a estrela. Crianças. Então, vai ser as crianças. Certo? Ok. Fizeram. Façam aí. Vejam aí. Está tudo certinho. Para a gente continuar. Tá bom? Vou dar um tempinho para vocês responderem. Certo, meus amores. O que é que vocês irão fazer agora? No quesito 2. Vocês irão colocar casa. No quesito 2. Casa. Certo? A data de hoje. Deixa eu te melhorar aqui. No quesito 2. Hoje, você irá escrever casa. A data de hoje. Certo? Casa. A data de hoje. Então, de casa será a página 81. Dia 81 em cima também foi classe. Só o primeiro quesito. Casa será 81. O quesito 2. quesito 2 e 3. E mais a ortografia. Tá bom? Certo, meus amores. Então, tia vai explicar a vocês que diz assim. Presta atenção. Complete com um artigo indefinido. O primeiro, tia Ana fez com os artigos definidos. Vocês irão completar com os indefinidos. Certo? Aí tem índio, rapazes, latas, vacas, funil e laranja. O 3. Circula nos artigos definidos e faça um X nos artigos indefinidos. Certo? Temos aí. Letra A. Os índios fizeram uma linda apresentação. Nos definidos, vocês circulam. Nos indefinidos, vocês marcam um X. Os atletas ganharam o prêmio. As borboletas encantaram as crianças e os pais. Então, assunto bem tranquilo, bem fácil. Já mais abaixo, temos a ortografia. Palavras com as, es, is, os, us. Ele tem um somzinho de um S. Tá bom? Então, o que é que vocês irão fazer? Vocês irão completar ou com as, ou com es, ou com is, ou com os, ou com us. Então, vai ficar aves, trus, matriz, ferroz. Então, vocês irão completar. Depois que vocês completarem, o que é que a gente vai fazer? A gente vai fazer a leitura. Tá certo, meus amores? Olha só. Terminamos nossa atividade. Não esquece de tirar foto e mandar pra tia Ana. Eu desejo pra vocês um ótimo dia. E nos encontraremos na nossa próxima aula. Um beijo. E tchau, tchau, terceiro ano.